Você tá gravando isso ou não? Não, agora vai. O Raian é sócio dessa porra, hein? O Raian não sabe de nada, filho. Ele bota o dinheiro e não sabe de ver o dinheiro dele. Não, ele não tá sabendo de nada. Eu que tô gastando, ele não tá nem sabendo. Raian, esse cara aqui tá dizendo que eu virei sua puta, que você tava embancando agora, velho? Teve isso mesmo ou não? Puta já é demais, né, velho? Embanca parada. Como é que chama aqui em São Paulo? A moleque que você bota o apartamento dela, bota a denegação... Sugar Baby. Pronto, o brother aqui tá desencossando o Sugar Baby, né, isso ou não? Ó, Aguinata, assina meu livro aí, pô. Na hora. O Raian já deu a assinatura dele. Você quer que eu vou dizer, Júlio, lascador, garanhão, como é? Põe aí, lascador... Lascador... Garanhão ainda não, né, isso? Garanhão ainda não, mas lascador já tá bom. Lascador e comedor que ela sempre é. Agora tem que ver o que que ele lasca e o que que ele come, né, isso ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você prefere? Que o cara coma você todo dia ou sua mulher só uma vez? Minha mulher só uma vez, né, velho? O que? Lógico. Minha mulher todo dia do que uma vez, pô. Eu troco de mulher, né, não? Ei! O Renato... Agora eu já sei. Não posso trocar de bunda, né, velho? Agora eu já sei, não. Tem cirurgia de transplante de bunda, não? A mulher você troca a bunda, não, né, velho? Essa foi sensacional, cara. Ah, mano, muito obrigado. Ó, evento Bitcoin ou nada, sua palestra é sobre o que hoje mesmo? Rapaz, é a mesma apresentação que eu faço toda vez. As mesmas coisas de todas as vezes. O que que é Bitcoin, quais são os conceitos básicos, as operações básicas, né? E as características universais de colapso societal que a gente tá enfrentando, domínio de valores femininos, colapso de fecundidade, destruição da moeda, essa merda de welfare, essas coisas tão associadas, né? É a destruição do padrão mental das pessoas, da preferência temporal, que leva essa merda toda inclusive à inflachota, né? É... O índice inflachota é responsável pela queda de fecundidade por ter 30% dos homens em céu que não comem ninguém. Não, isso é dos Estados Unidos, isso é dos Estados Unidos. Ah, é a mesma coisa. Não sei não, viu, velho? É... Eu acho que as meninas aqui são mais fáceis, não é não? Elas são fáceis porque são pobres, não é isso? Como é o nome do cara lá? Como é o nome do cara? Elas são fáceis porque são pobres. A maior verdade que mamãe falou, já falou na vida, não é isso? A única verdade que eu já via ele falando, ele se fodeu na vida, não foi? Só falou uma mentira, a única vez que eu via uma verdade se fodeu. Se fodeu. Se fodeu porque ele tava num jogo político, não é não? Não, pô. Ele se fez de vítima, ele se aputou. Se ele chegasse na televisão e dissesse assim, olha mulher. Eu falei isso pra homem. Eu peço desculpa por você ter ouvido. Peço desculpa pelo vagabundo que vazou minha porra. Se seu filho não fala assim com outros homens, você não vai ter neto, não é isso? Se ele der senhor de homem, ganhava mais voto ainda, não é isso? E eu botava o vodeiro e agora ficou se aputando. Ah, desculpe, não sei o quê. Onde entrou, né? Ou não? O que é? 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 O que é?